Então, essa conferência, o foco principal é para falar sobre a economia do jogo e os principais problemas dos servidores no momento. Eu gostaria que todo mundo respeitasse a conferência. Caso tenha ofensas, palavreado inadequado ou qualquer problema, vai ser removido da sala, tudo bem? Sim, para eu ter acordo com as regras. Ótimo, como o pessoal não chegou ainda, talvez no meio eu tenha que parar para confirmar os atrasadinhos. Então, eu queria dar a palavra para cada um de vocês, para saber o que está sendo mais complicado em cada servidor e qual a sugestão de cada um. Bom, como o primeiro servidor a gente tem o Alastar, não tem um membro representante, então acho que vamos começar pelo Sephira. Não sei onde é alfabético, eu começaria, né? Pode ser, pode ser, pode começar. Bom, no Sephira, o maior problema hoje está sendo as contas travadas. Fora as contas travadas e a instabilidade no jogo, a gente tem muito problema com o One Hit no deserto. Hoje a gente não tem devido a instabilidade, o dupe que está ocorrendo no servidor, que está literalmente desenfreado. A gente está passando uma situação muito difícil com relação às guilds, muitas guilds surgindo depois do dupe, depois dessa instabilidade toda que veio após a última manutenção. Que hoje a gente não consegue identificar mais o que está atrapalhando mais, se é o dupe ou se é essa instabilidade. A instabilidade se vem através da tentativa de dupe. Muita gente conta presa há uma semana e que até o momento não consegue nem sequer ir para uma guerra. A gente está com esse problema agora na guia de aliados para ver se vai ou não ter guerra com as contas presas. Então, em relação à instabilidade, o que aconteceu? Os servidores migraram de data center e houve um problema. A equipe já está verificando e em breve o problema vai ser resolvido. Sobre a duplicação, tem muita denúncia, a equipe está trabalhando. No momento, a gente também precisa de ajuda dos jogadores. No Sefira não tem tantas denúncias como o Malek. Mas sabemos que o problema está acontecendo nos três servidores com um número maior no Malek, médio no Sefira e menor no Alastar. Mas está ocorrendo nos três servidores. O que eu gostaria que os jogadores fizessem, denunciassem? Porque mesmo quando vocês não denunciam, tem outros métodos de encontrar os itens. Eu sei que às vezes parece vantagem ter um item e falar, ah, foi baratinho, tudo, GM não vai pegar. GM pega sim. Mais cedo ou mais tarde, pega. O que eu queria saber também do Sefira, economia, quais itens estão faltando mais? E sugestão para evento. Item faltando, eu acredito que faltando, faltando. Agora não está faltando nenhum. Porque com esse duplo que está tendo lá, realmente estão de estar havendo denúncias. Eu mesmo já cheguei a denunciar alguns, mas como são tantos, eles guardam em tantas contas que você fica perdido e acaba perdendo a esperança. Mas item faltando, eu acredito que nenhum. Tem tanta bolsa andarilho, bolsa andarilho, fada, trombeta. O que deve estar em falta agora, que vai começar a entrar em falta, vai ser PL e PO. É a única coisa que está faltando realmente para quem está começando agora. Quem realmente gosta do jogo, sabe jogar, joga legalmente, criando 7, falta PL, falta PO. Entendi. Outra coisa, o que eu vejo muito é a guilda utilizando o personagem 32K e com problema nas guerras. Não adianta o pessoal reclamar se não denuncia. Viu que uma guilda está fazendo uma coisa errada, tem que denunciar, gente. Pois é, mas tem um problema com relação à guilda. Eu passei por esse problema há pouco tempo. A guilda que eu sou sub é a Imperium. Já existiu o Imperium antigo, que o líder foi criado na minha conta. Onde a gente foi banido, foi punido por uma irregularidade. Irregularidade não, uma falha que não sei se tem como. Não sei se vocês deveriam ter a vida por missão. Porque hoje vocês sabem, com certeza, têm a consciência de que muitas pessoas, muitas pessoas, muitos players têm contas fakes. Eu passei a recrutar. Depois que eu recrutei, teve a guerra seguinte. A gente venceu a guerra de armia. Logo venceu a guerra de armia, a guilda foi punida por usar o programa ilegal. Sendo que nenhum player usou o programa ilegal. Então tinha um Unheat com medalha baixa da guilda que estava matando. A gente não tem como fazer esse controle. Não sei como que ia acontecer. A gente já fez o suporte. Você mesmo chegou a me responder. Mas eu não sei o que deve ser feito. Mortal 32K. A gente tinha esse problema no Amon. Graças a Deus deu uma diminuída. A gente já consegue refinar as pistas mais três tranquilamente. Agora está mais tranquilo. A única coisa que falta agora realmente no Amon. Uma sugestão seria o que? Tirar a área PVP tanto do deserto como do Amon. Porque com o Unheat muita gente está fazendo fame. Fazendo um noneskill. Para vender noneskill. Então no Double os mortais, os Arches não conseguem upar de forma nenhuma. Pode ser no início, no final ou no meio do deserto. Não tem como. Eles não conseguem upar. No Amon a mesma coisa. O Unheat pulando pedindo item, pedindo drop. Se você não dá o drop ele mata o grupo todo. Então de que avianta você passar a refinar lixo. Refinar torre. Chegar no Amon. Ou você dá o seu drop. Ou você é morto. Então em relação a guilda. Eu discordo de você. O que acontece. O líder e o sub. Eles tem que ser responsáveis pelos membros. Se eles são. É muito simples um cara chegar. Entrar numa guilda. Usar o hacker. O líder e o sub. Ah, mas não era minha culpa. Porque eu não sabia que o cara ia fazer isso. A guilda é justamente um grupo. É uma equipe. E o líder e o sub. São responsáveis por todos os membros. Se eles estão usando alguma coisa. Para beneficiar a guilda. Porque no benefício da guilda. Vai ser todos os membros beneficiados. Não apenas o cara que usou o hacker. Concorda? Eu concordo plenamente com você. Eu passei a ter esse problema. E eu te falo o seguinte. Eu fui membro da Halloween. A guilda mais antiga do Sephira. Fui membro. E fui sub da Halloween. Saiu um pouco tempo atrás. A Halloween tem um hábito do que? De criar charfake. Desde mortal. A arte celestial. Todos level alto. Quem cuida é um sub também. Ele cria. Coloca. Nas guilds. Que não são da nossa aliança. E acaba entrando nos desberiés. Acaba delatando na guerra. Entre outras coisas. Isso daí acaba acontecendo mesmo. Depois eu peço a palavra. Posso falar? Pode falar. Por gentileza? Pode falar. Com relação a responsabilidade do sub e do líder da guild. Eu discordo. Porque o inimigo está usando justamente isso. Se filtrando na guild. Usando programas ilegais para prejudicar a guild. Então o líder nem o sub. Ele tem esse controle. GM Lara. Então, mas concorda comigo que para o cara participar da guild. Alguém deixou ele entrar. Ele não entra sozinho na guild. Tem que ser ou líder ou sub. Para convidar ele para fazer parte da guild. Sim, concordo. Mas aí pelos seus atos. O líder não tem como ser responsabilizado. O cara se infiltra. Mente no intuito de prejudicar a guild. Não tem como analisar com relação a esses termos. É exatamente o que eu tentei colocar aqui. Para você ver, GM Lara. O pessoal está editando SS. Eu sou membro da UFRIENDES. Teve uma guerra. Mandei as provas. O GM disse que não era prova suficiente. Não tinha como analisar. Em relação a edição de imagens. Tem como a gente verificar pelo log. Agora, deixa eu te explicar uma coisa. O que estava acontecendo muito no ID. Antes da atualização das regras. O pessoal que você fala se infiltrava em outra guilda. Estava uma punindo a outra. Com isso de responsabilizar o líder e o sub-líder. Diminuiu muito. O pessoal pensa muito antes de colocar um cara desconhecido. A guilda tem que ser um grupo unido. Você tem que pensar em o que você vai colocar na sua guilda. Você não vai, usando um exemplo meio bobo. Chegar, fazer uma festa e convidar qualquer um para entrar. Concorda? Concordo, concordo. Se acontece algum problema nessa festa. Quem vai ser o responsável é quem. Quem chamou o cara. O que eu quero é o seguinte. É um grupo. Tem que funcionar como uma família. Se aquele cara está dando problema justamente durante a guerra. Por que ele usaria o programa justamente durante a guerra? A guilda vai ser beneficiada. Agora, se acontece isso. O cara é expulso. Se consegue provar que realmente ele foi expulso. Não era para ele ter feito aquilo. Não foi uma coisa esperada. Até relevo. Pede uma análise que a gente vai relevar. Agora, o cara usou hacker na guilda. A guilda ganha uma guerra. E você vem falar assim, não. Porque eu não sabia. Infelizmente, fica complicado. Eu amo a parte de vocês. Mas é com relação... A gente fica preocupado com o quê? Não só com os membros. Porque realmente a gente acaba sendo beneficiado por uma coisa que um membro fez. Tentando punir a guilda e acabar com a guilda. Realmente houve. A gente teve que criar outra. A gente teve que pedir ajuda. A gente conseguiu realmente tomar de novo o server. A gente fez o quê? A gente foi ver qual era o problema a partir do momento em que a gente foi recrutar. Isso que você está falando. Porque a gente começou a recrutar apenas os membros que a gente tinha no Skype. A gente fez um grupo no Skype. Mantivemos só o grupo que estava ali. A gente conseguiu ver que os membros que estavam matando. Que estavam no deserto também. Eles estavam de medalha baixa e um inspirativo. Ou seja, não tem como a gente estar identificando. A não ser que a gente vá no server. Digite guild e veja quem é. Mas até aí, assim como você, a gente não tem como estar 100% online no jogo. Então, em relação a estar com a imagem da guild baixa. O que você pode fazer é tirar a imagem bonitinha, com data, hora. E explicar na sua mensagem de suporte. Ó, é o personagem tal. Falar o Nick. Porque mesmo ele baixando a guild mark. A gente vai puxar pelo personagem. Vai puxar pelo log. E vai saber que guilda que ele pertencia. Não tem como ele escapar. Se ele estava fazendo parte daquela guilda, a guilda vai ser punida. Eu não posso retornar a regra que o subzoa, o líder, não vão ser responsabilizados. Porque, gente, isso melhorou. Não tem como eu pensar por meia dúzia que fez uma... Confiou em um cara que parecia ser bacana. Se toda a comunidade melhorou com isso, entendeu? É uma regra que eu, sinceramente, não penso em remover. Agora, dá para pensar em outras formas de analisar? Sim, dá. Eu estou aceitando sugestões. Mas não tem como pensar que aquele cara que anda naquele grupo não está beneficiando usando o programa. Entendem? Entendi. Deixa eu te falar um outro problema que a gente está tendo. Acredito que o Maurício deva estar tendo também no Malek. A partir do momento em que os Kefras renascem, você matando... A guilda matando o Kefra, ela tem na cidade, ela tem direito ao boss Beriel, que vai estar gerando fama e a guild também. A gente tem um problema sério. Que todos os membros da guild podem estar ativando o boss. Isso, você concorda que deveria ser uma autonomia só do líder e dos subs? Concordo. Eu vou verificar como é que está isso. Mas, realmente, tinha que ser somente o líder e os subs. Porque hoje a gente perde muito boss Beriel à toa. A gente acaba não tendo aliado nos Kefras, porque eles acabam bugando a nossa entrada e acabam matando o nosso boss. A gente acaba sem fame e sendo ameaçado na guerra. Entendi. Eu vou buscar uma forma de bloquear isso, ver se é possível. Nisso eu concordo com vocês. Ô, GM e Lara. Sim. A gente gostaria que vossa senhoria nos desse prazo com relação a esse tipo de sugestão. Teria como? Então, o complicado é que eu tenho que confirmar com a desenvolvedora. Tem alguma alteração direta no jogo. Alteração de quest, item, é com a desenvolvedora. A parte administrativa é com a on-game. Então, tem coisas que dependem da desenvolvedora. A gente conversa com ela, explica a situação, envia sugestões e vê a melhor forma. Mas, o que acontece, ela vai mandar arquivos, vai ter testes, confirmar se a atualização pode dar o problema em outra coisa, se realmente pode, se é possível fazer essa mudança, tudo isso. Entendeu? Então, por isso que eu não consigo passar um prazo. Eu queria também saber em relação aos itens que estão faltando no Malek. Sobre o Malek, né? É que nada adianta a gente sugerir agora, se não acabar com essa estabilidade no momento. Concorda, Gêmeo, Lara? Então, foi o que eu expliquei no início. A instabilidade ocorreu devido à migração do data center e vai ser realizado um processo de migração novo. Por isso que eu preciso que vocês tenham mais paciência com isso. Eu sei que o problema está bem complicado, a instabilidade. Todos os canais são verificados diariamente. Às vezes, a gente tenta fazer alguns processos que diminuam a instabilidade. Infelizmente, a gente ainda está trabalhando na solução do problema, mas ele vai ser resolvido em breve. Agora, o que eu quero saber... Não tem ninguém, Delostar, né? Não, o rapaz que ia vir, ele é conhecido também. Tem o Iron, né? Eu não sei qual motivo ele não conseguiu participar. E tem também o Mongo, né? Que ele ia entrar, mas ele está tanto Awey no Skype como no RSC. Então, o Mongo não confirmou os dados. Eu não tenho como passar ele sem confirmar os dados. Complicado. Nos talks anteriores, eu tive problema com o comércio de vaga. Como eu expliquei nas regras, na notícia do Editalc, que não é para comercializar. A equipe seleciona os jogadores, justamente porque acredita que aqueles jogadores vão conseguir representar a comunidade inteira. E algumas vagas são simplesmente comercializadas. Eu fico muito chateada com isso. Eu acho muita falta de respeito. Com certeza. Por isso, eu sempre peço para confirmar os dados. Agora, se ele não confirmar os dados que ele mesmo cadastrou na conta, fica realmente complicado. Verdade. Posso falar do Maleste? Só um minuto. Em relação ao Robeck. Gente, não vai dar para fazer. Infelizmente, o Robeck atrapalha. Retorna à conquista dos jogadores. É um prejuízo muito grande. O Robeck teria que ser de um tempo maior do que o possível. E, infelizmente, ia atrapalhar muito o pessoal. Por isso que não dá para fazer o Robeck. Pode falar. A possibilidade de fazer uma manutenção emergencial para o final de semana? Então, hoje a gente pensou em reiniciar os servidores do Malek, mas, infelizmente, a instabilidade não seria resolvida. O que... Voltaria, né? Isso. Porque a gente tenta evitar isso. Toda vez que o servidor reinicia, Kefra, Verid, retorna, como vocês já devem ter percebido. Isso. Isso influencia na dinâmica do jogo, atrapalha muito. E não vai resolver o problema, por enquanto. Até terminar o processo de migração, isso não vai resolver. Não adianta eu reiniciar, voltar todos os boss. E, daqui a pouco, todo mundo fica preso de novo. O que a gente está fazendo é liberando o pessoal, através do suporte. E tentando diminuir o problema. Mas foi o que eu falei. A instabilidade está sendo verificada. Isso não teria como ser desvinculado? Os Kefras retornarem? Uma vez morto, não voltar? Não viver nem o Kefra, nem o Verid? Então, o problema é que também ia influenciar no jogo. Deixar eles mortos já. Teria que ser realizado pela equipe. Desculpa? Que sentido influenciar? Uma vez que ele já estivesse morto, ele ia estar pertencendo à fama e ia estar em uma guild. Sendo reiniciado novamente, essa fama estaria na guild ainda. Em que interferir? E a interferir na posse da cidade, isso que é o problema. Pode bugar. E, no nosso caso, como está bugado? Como é que vai ficar a nossa guerra? Nós estamos sem defesa, sem nada. Como é que ficaria isso, Jemilar? Você diz em relação às contas presas? Não. Em específico, a Upsiandis, a guild dona do Canal 1 do Maleste. Sumiu medal, sumiu coroa. Não só dela, mas de outras também. Me informa uma coisa, qual que é o reino da sua guilda? Reino Red. Sabe me informar se mais alguma guilda está com esse problema, no Malek? Tá. Quantas, mais ou menos, você sabe? Pelo que eu vi, três. Eu só vi a minha e uma da do Iarmi. Sumiu medal. Entendi. Já reportou para o suporte, certo? Certo, certo. Já. Estou com o ticket aqui. Tudo bem. No final, eu vou verificar a sua conta ainda hoje. Mandou pela conta que você colocou na inscrição? Não, mandei. Foi pelo líder. Sabe o nick do líder? Sei, sei o nick. Manda pelo chat o nick do líder, que não dá para ficar resolvendo o problema pessoal pela conferência, tudo bem? Manda pelo chat. Desculpa, obrigado. Gemilar, com relação a essa questão de estar denunciando quem dupou, há uma referência, vamos supor, eu estou denunciando um personagem, você realmente consegue diferenciar o item dupado dele? Consigo. Ah, então maravilha. Então, se todo mundo conseguir, vamos supor, denunciar, a gente vai conseguir resolver pelo menos alguma coisa. Sim, gente, o que acontece, quando você, quando alguém tenta duplicar o item, o log registra. Por isso que tem a lista de banca tão grande. Toda vez que está tentando duplicar, o log registra todas as opções. Dá para perceber, quando aconteceu sem querer, a gente sabe que está, devido à instabilidade, está acontecendo sem o cara ter a intenção de duplicar o item. Quando percebe isso, o que a equipe faz? Remove os itens que foram duplicados da conta do cara e ela não sofre punições. Agora, se eu olho no log e tá um monte de registro que ele realmente estava duplicando, sinto muito, não tem moleza, vai ser punido sim. Agora, vocês denunciarem ajudam em muito. Maravilha, mas que nem a gente tem cara. Eu não posso afirmar com certeza, porque eu vejo que, de um tempo para cá, eu estava banido, minha conta estava banida. Não teve motivo, o GMI logo não me passou o motivo, não me passou o SS. Foi reanalisado, saiu do ban. Maravilha, ótimo. Quando eu voltei, estava tendo esse dupe desenfreado, não consegui logar mais no ID, até porque dá literalmente um nojo e você está vendo uma conta celestial 262, 268, está morrendo para um celestial level 190, full mais 15. Eles estão dupando do certo modo. Cria uma CC nova, passa os itens, fica passando de um para o outro. Vocês vão conseguir pegar realmente isso? É certeza? Eu desacredito. Porque as trocas também são registradas, gente. Mesmo que façam com conta noob, passe, 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 o GMI Budishu fica dias e dias caçando. Pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde vai pegar. Eu consigo abrir... Desculpa, pode falar. Eu consigo abrir até três tickets em aberto, né? Isso. E como eu faço para estar denunciando mais de três? O que você pode fazer? Mandar na própria mensagem a relação de nicks que você acredita que tenha participado, mesmo que você não tenha certeza. Suspeitou, pode mandar. Manda todos os nicks que você acha no corpo da mensagem mesmo. Fala, olha, eu acho que é esse, 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 mais ou menos a data que você acha que aconteceu. Tudo no mesmo ticket. Cada um vai ser analisado. Não precisa de imagem porque a gente vai puxar pelo registro. Eu tenho algumas sugestões para vocês. Pode falar. Qual é a possibilidade de um GM ou um moderador nas guerras? Então, os moderadores, sempre que é possível, eles ficam monitorando os jogos durante os finais de semana. Tanto o Star quanto a Laila, eles ficam, eles passam as informações diretamente para mim do Skype durante a segunda-feira e tudo que dá para analisar naquele período eu repasso para a equipe. Agora, durante a semana, sempre que é possível, tem alguém. Hoje, por exemplo, eu estava numa LEC. Eu ouvi alguém falando que ia ter uma surpresinha na conferência e mimimi. Por isso que eu estava mais firme ainda confirmando os dados. Eu li tudo aquilo no chat. Eu acho também desnecessário isso. Às vezes o GM está lá, não com o personagem principal de GM. Eu vivo com o personagem de teste. Verificando se tem alguém duplicando, fazendo alguma coisa. Não precisa ser exatamente a minha conta de GM. Só que como tem muito jogador, nem sempre eu consigo pegar tudo. Não consigo estar nos três servidores ao mesmo tempo. Às vezes eu estou, ou um dos outros GMs estão, mas sempre que dá, a equipe está sim no jogo. É complicado. Você fala que nem você. Hoje estava me identificando uma LESH. Eu não me recordo de vir estar no Sephira há muito tempo. Desde quando a LIT Top estava no servidor 2. LIT Top deixou de existir. Ele ficava conversando mais com o pessoal da LIT Top. Enfim, nunca influenciou para mim porque eu sou aliado da LIT Top. Ou era. Então, eu mesmo nunca vi. Me desculpe, posso estar falando uma besteira. Mas eu não me recordo de ter visto nem monitorando guerra, nem andando pela cidade. Porque geralmente quando acontecem esses eventos, a gente sempre vê uma multidão de players em volta deles e sempre tem alguém gritando na trombeta. E eu posso afirmar isso porque desde o 6 de março eu não trabalho. Deixei o trabalho e eu jogo o ID constantemente. Então, eu não tenho por que estar mentindo. Pode ser realmente uma besteira, como eu falei. E peço desculpa se for. Não, tudo bem. Como eu expliquei. Eu mesma só ando com um personagem disfarçado. Eu não vou andar com o meu personagem com a Lara no meio da cidade para pegar os caras que estão duplicando ou fazendo alguma coisa. Eu ando com um personagem disfarçado tanto no Malek, Alastar e Sephira. Agora, em relação a eventos... Sim, quando é evento, sempre com o personagem de GM. Mas, Lara, você concorda que perde um pouco do medo? Eles acabam perdendo um pouco do medo de vocês. Porque o simples fato de vocês estarem logando em uma conta fake, uma conta de teste. Vocês deveriam, sei lá, andar mais com o chá de vocês, estar mais presente no jogo. Porque a partir do momento em que você loga com uma conta fake, você passa por mim e você fala... Pago um cacá na sua trombeta. Eu falo, ah, vai se ferrar, tal. Desculpe o termo, mas você acaba perdendo um pouco da noção. Aí você, vamos supor, você vai e me manda para o suporte porque eu acabei falando um palavrão em game. Aí eu vou falar, ué, por que eu fui bonido sendo que nem GM aquela pessoa era? Pode ser realmente reportado ao suporte levando cinco dias de ban. Entendeu? Mas eu acredito que com vocês na ativa, realmente, não que vocês não estejam, óbvio, vocês estão tendo esse mega trabalho, essa mega função aí agora. Que está tendo esse problema com os servidores, todo o grupo e tal, tal, tal. Mas eu acredito que com vocês mais presentes, vocês tendo realmente uma participação no jogo, com certeza vocês iam voltar a ser o que era antes. Porque o id no battle era fantástico. Então não tinha o que reclamar. A gente realmente via, gente, óbvio, não que vocês precisem estar fazendo direto esses eventos durante a semana, eventos de mortal. Bacana, faz. Faz no dia de sábado, eu te garanto que vai ter muito mais gente. É muito mais vantagem. Inib também, Inib. Então, boa tarde, aqui é o GM Logan. Eu queria só comentar sobre esse assunto que está falando sobre a presença do GM no jogo. O grande problema desse negócio de causar o medo no jogador e tal, é que a equipe não pode estar 24 horas por dia no jogo. Então, a gente meio que às vezes depende de denúncias, coisas como a Lara já falou. E por mais que a pessoa não faça o ato ilegal enquanto a gente está no jogo, quando a gente não puder estar, ele vai lá e faz do mesmo jeito. Só que o que eu quero deixar bem claro aqui, tanto para vocês como para as pessoas que vão ouvir depois na gravação, é que não tem como fugir da gente pelos logs. A gente vai ver a pessoa fazendo a coisa errada e vai banir, vai banir, vai bloquear a conta dela. E sobre eu fazer os eventos de sábado, acho que todos sabem que nós somos uma empresa e temos descanso de final de semana. Mas de vez em quando a gente pode ver de fazer um mini evento no sábado, só que eu acredito que seja um pouco difícil. Não, concordo, entendo a parte de vocês. Uma empresa comercial, com certeza ela deve ter o seu horário comercial, das 8h às 6h, e podendo ser estendido a partir do momento que vocês fizeram uma manutenção emergencial, como já aconteceu. Logan, como eu falo para você, é a questão não de vocês estarem 100% no jogo, mas vamos supor, se vocês entrassem... Após o Kefra, bacana. O GM entra, faz o registro de quais guilds mataram o Kefra. A gente tem esse problema hoje do Bosberiel, que como eu já mencionei, acredito que você tenha escutado. Então, se o GM entrasse após o Kefra, todos os Kefras mortos, ele fizesse uma contabilidade de qual guild matou o Kefra. Vamos supor, a guild Imperial Server 1 matou o Kefra no Server 1 e 2. Ele está com tal, tal, tal de fama. Ou seja, se ele matar o Bosberiel dele, ele vai estar com tal, tal, tal. Entendeu? Então, seria um modo de estar inibindo novas ameaças e de estar dificultando. Não que eles não venham a utilizar programas ilegais, mas que diminua. Pelo menos no horário em que vocês possam... Não precisa ser no horário em que vocês possam ver, mas em um horário que vocês, vamos supor, 5 minutos antes, estavam usando em, do nada você loga. Ele com certeza vai estar deslogando. A Gemilaria passou por uma situação, não sei mais quem estava com ela, em um evento, não sei se foi de Mortal, se foi de Celestial, em que ela estava sendo possuída. Algum retardado gritando, bonde do Hugo, bonde do Hugo. Então, é uma coisa meio que, se vocês estivessem mais presentes, eles iam se sentir mais ameaçados. Acredito que vocês, a partir do momento que a Gemilaria foi possuída, poderia sim ter sido rastreada a partir do IP do computador desse retardado que estava possuindo. Então, se houvesse um registro maior, uma frequência maior de vocês, vocês conseguiriam facilmente lidar com o problema. Então, voltando aqui a Lara. Todos os GMs estão na sala, mas eu vou responder essa pergunta. A quantidade de jogadores durante aquele evento era muito grande, toda a equipe estava. E o que acontece? Não dá para verificar o registro e monitorar o evento ao mesmo tempo. As contas foram verificadas após o evento. Eu sei que foi uma situação meio constrangedora, foi muito chato, fiquei muito chateada com o servidor. Só que o que acontece? Não dá para eu deixar de fazer evento, fazer o pessoal participar, prejudicar jogadores que realmente jogam por amor ao ID, por causa de um ou outro, por causa de meia dúzia ou até mais, que estão tentando prejudicar. Mesmo que tenha problemas no evento, a equipe não vai deixar de fazer nunca. Eu sei que é complicado monitorar justamente pela quantidade de jogadores em relação à quantidade de membros da equipe, mas infelizmente não tem como evitar um evento. E em relação ao Kefra, toda semana a equipe monitora o Kefra. Os GMs, eles não ficam, como vocês sabem, através de alguns comandos, a gente não precisa ficar visível no servidor. Eu e Fardael ficamos no Malek. Logan fica no Sephira. E o Budishu fica no Alastar. Então, toda semana o Kefra é monitorado. Infelizmente, não tem como monitorar todos os canais ao mesmo tempo, mas a gente fica revisando. O que ajuda muito? Moderadores. Tem muita gente que avisa os moderadores via Skype. Eles informam qual é o personagem, qual o canal que está no momento que está fazendo a infração no Kefra. Ou no Verid. E aí a equipe vai até lá. Só para concluir aqui o que a Lara falou, o problema do Verid também é, como vocês sabem, que a guild pode chamar duas guildes aliadas para participar do Verid. Com isso, a gente perde um pouco do controle para poder verificar isso. A gente não sabe se o cara que está lá dentro foi chamado, se foi pulou, entendeu? A gente, às vezes, quando tem esse tipo de problema, que eu recebo muita denúncia, eu, às vezes, até pergunto se foi convidado a guild tal, mas sempre que a gente pega isso aí, a gente está punindo. Outra sugestão aí, ó. Pode falar. O drop da décima skill na zona elemental foi retirado. Hoje, no Malef, é difícil você dropar. Então, essa sugestão foi colocada também no tópico de sugestões. Para compensar, a equipe vai realizar alguns eventos com os itens e verificar com a desenvolvedora a possibilidade de retornar o drop. Sobre leilão, ele nunca funcionou? Alguma previsão? O leilão, ele tem horário para funcionar. O que acontece? A gente testou, antes de liberar, a própria moderadora também testou comigo. Ele está funcionando. Você está fazendo o correto, no horário certinho? Isso, no horário certinho. Ele funciona no servidor novato. Você está indo no servidor novato? Isso. Isso é reclamação lá do tópico também, lá. Qual servidor que você joga? Alex. A Sephira é o mesmo problema? A Sephira funcionou, mas como eu não tenho como saber, eu já utilizei, já ganhei alguma, ganhei, acho que uma espera e mais nada. Nunca mais tentei. Entendi. Vou testar de novo a Quest, ver se está funcionando direitinho. Há possibilidade de uma zona de loop para ser no nível 181? Mais? Então, essa parte eu preciso confirmar com a desenvolvedora mesmo. Foi o que eu falei. Parte de modificação direta no jogo é mais com a desenvolvedora. Aí eu vou confirmar se é possível. E se for possível, a gente faz sim. Lara, uma dúvida. Há a possibilidade de estar desabilitando a área de PVP, tanto no deserto como nas pistas? Outra questão também com a desenvolvedora. Tenho que confirmar se a gente está autorizado a retirar. Porque o maior problema hoje do UPI de Celestiais 181, acredito que o Maurício tenha estar atrás disso, no sentido que está complicado upar no Alamon, porque eles estão refinando. Deixaram de refinar com o BM bugado, para estar refinando com o HCTK, sei lá o que é, usando o Gaote, que acaba matando do mesmo jeito. E a gente não consegue refinar. Eu vou ter que... Essa parte de jogo eu realmente tenho que confirmar. A gente não tem como eu dar uma certeza para vocês nesse momento. Outra coisa também que está difícil para a gente em guerra são as declarações. De canal para canal. Só aparece número. Antes aparecia o canal. Eu não entendi a questão. Na hora que você... Quando há declaração de... Quando há declaração de guerra, de canal para canal, aparece só número. Antigamente aparecia o nome do canal, o número do canal. Hoje aparece um monte de número em que a gente não consegue identificar. Isso. Entendi. Esse problema pode ser por causa da instabilidade. Eu vou verificar e ver como que pode ser corrigido. Não. Isso já tem muito tempo acontecendo. Entendi. Gente, mais alguma sugestão? Drop do livre espectral. Aumentar, se for possível, a taxa de drop. Então, taxa de drop é meio complicado porque interfere na economia. Eu vou ver o que dá para fazer. Mas se for prejudicar o servidor, eu não vou poder aumentar. A economia está prejudicada. Hoje, atualmente, pelo que eu vejo, não está compensando você ir comprar cash e comprar uma toção divina. Entendi. Exatamente. A economia de vocês, eu não sei a que ponto vocês chegaram de colocar bolsa do andarilho, fazer evento assim de divina. Ah, rodo, trombeta também. Prejudicou vocês e muito. Não sei. Com certeza a venda de cash de vocês deve ter caído. Ou não. Pode ter aumentado com tanta gente do pano aí. Não querendo que a conta seja banida eternamente, virando player cash. Mas, enfim, uma coisa que o Keith Stronda está falando aí é o drop de 10 mil no skill. Vocês poderiam fazer o quê? Vocês poderiam colocar para vender no Big Sale. Como existem muito menos cash. Ainda conseguem e compram. Com certeza vão continuar comprando pelas vantagens. Pack de trombeta. Vocês diminuíram. Pack de 100 para 50. Isso é uma coisa muito busca. Vocês poderiam colocar 10 mil no skill para comprar em cash. Mesmo que seja caro. Vocês chegaram a colocar a parte silenciais selada mais 9, 20k de cash. Porque não pode colocar uma 10 mil skill. Não pode colocar uma 9 mil skill. Poderia estar colocando a Spectral. Que nem o Mauricinho está atrás. Vocês poderiam complementar mais o que vocês têm. Esfera M. Voltar a revender. Existem itens que são necessários no jogo. Que vocês não colocam. Vocês acabam colocando um baú de XP em One Herds. A 3, 4k de cash. Sendo que ninguém compra. Vocês fizeram um evento de baú de XP há pouco tempo. Então não deveria nem existir. E não condiz com a realidade lá. O Big Sales com o jogo. Com a economia. Agradeço pelas sugestões de vocês. Tudo o que vocês falaram vai ser verificado. Principalmente a parte da economia. Agora eu vou precisar encerrar a conferência. Agradeço pela participação de todos. Nós que agradecemos. Essa conferência é de fundamental importância. Para nós jogadores. E espero que todas essas questões. Todos esses assuntos. Fossem anotados. E feitos da melhor forma possível. Pode ter certeza. Isso foram anotados. Sobre a questão da medalha. Você mandou o Nick pelo chat? O pessoal que perdeu a medalha da Guilda. Que pediu o Nick. Vou mandar agora. Manda aqui no chat mesmo. Manda porque eu vou encerrar. E eu vou desligar a parte da conferência. Preciso anotar o Nick antes de encerrar. Bom, eu agradeço a presença. Agradeço por ter sido selecionada. Agradeço ao Logan. Agradeço a Lara que falou com a gente. Agradeço a todos aí que ficaram ouvindo. Espero que realmente vocês tomem alguma atitude. Acredito que nem todas devam ser de breve. Mas que vocês realmente possam estar analisando da melhor forma. E que se possível, gente. Por favor. Fique mais atento ao jogo. Entre um pouquinho. Nem que seja dez minutos. Mas apareça no servidor novato. Veja realmente o que está acontecendo. Dê uma volta. Sei lá. Dá um oi para o pessoal. Eles gostam. E eles realmente acabam idolatrando vocês. Se vocês continuarem assim. O oi não dura muito. Mas se vocês ajudarem. A gente consegue manter isso aí. Agradeço novamente. Obrigado pela sugestão. Obrigado. Eu agradeço desde já. A equipe toda está agradecendo. Eu vou encerrar. Até a próxima pessoal. Obrigada. Até a próxima. Obrigado. Até.